Governo de Rússia e o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão decide o apoio de cada estudante e da Escola de Ensino Superior, Sira e Adile. Também estudante Sira, ela é uma aluga CACOS, não reta impacto menos economia, com essa implementação de cerca sanitária e Adile. Mais bem estudante Undil, Anacleto Roberto Soares, senta triste, também foi em Sira Simu, lá os fósseis de Diac, atu consumo, mas simu falo, fósseis de ato, também fósseis de um lar no metano. Eu sou o Governo, porque a área de Fila Fale é a Fila Fale, que é a Fila Fale, a área de Fila Fale é a Fila Fale, e a área de Fila Fale é a Fila Fale, e a área de Fila Fale é a Fila Fale, então a área de Fila Fale é a Fila Fale, e a área de Fila Fale é a Fila Fale. Os colegas estão dizendo que nós temos para a pessoa, pessoalmente, a pessoa conhece o fósseis de entregar o Fila Fale para a Universidade, quando o Fila Fale é o Fila Fale, e a área de Fila Fale para a Fila, para o Fila Fale é a Fila Fale para a Fila. Mas se Fásseis de Larводem, a área de Fila da Fila, aqui ela é a Fila Fale, e ainda que eu teremos para a Fila da Fila Fale. Nune Moçarretor undil, Zé Belohus, de Governo, para o futuro, bem-he atu-fo, apoi-uruma, tem que verificar quão o que, uma loquistribui, nune Label acontece a situação que a Anacleta agora da DAU. Nune Moçarretor, onde o Zé Belo-Ruso vai-Governo, Ação Bikestão, Diretor Nasional assistência social MSSI, Lucas Toisatetem, parte técnico MSSI, Simona Informação, relaciona-se ao Fosnebead, no russo, a Universidade de Fofila Fale Fosnebead, ou de troca Fale Fosnebead. Apoio da comunidade, da família que vive lá, que vivem da casa naturais, no nosso instituição, solidariedade social, Cira, Orfonato, Colegio, Fosnebead. Quando o nosso trabalho é muito bom para a qualidade da dia, o Fofila Fale 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 Fale, também o equipe da Fale 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 Fale, que é um trabalho que vai verificar antes de distribuir para a Universidade de Fofila. Atividades Hussi Direção Nacional de Assistência Social MSSI, Há Hú Hussi Louron do Anuluresing Ida Fulane, Tô Segunda Ohing, MSSI distribui onafós ba instituição acadêmica Hamutuk Sanuluresing Hat, hototal fós Saka Hamutuk Rihun Lima Atus Lima Walunuluresing Hitu. Felicitas Borges Ferdi Soares, Xiemen.